Olá gente, mais uma pequena receita, tá? Isso aqui é um teste que eu tô gravando, tá? Isso que tá dentro dessa água aqui é farinha de arroz, tá? Eu coloquei cinco colherzinhas de sobremesa em um litro d'água, mas aqui ao lado eu tenho mais meio litro d'água e a farinha tá aqui ao lado. Então eu vou ligar o fogo, vou ver como é que vai ficar pra gente fazer, eu quero fazer um amaciante com farinha de arroz, porque o amaciante, a farinha de arroz, ele serve como engrossador, como espessador, entendeu? Então eu quero um amaciante concentrado, então por isso que eu vou colocar a farinha de arroz, tá? Eu ia fazer com fécula, mas eu falei não, não vou fazer com fécula não, dessa vez eu vou fazer com farinha de arroz, tá? Então eu vou ligar o fogo agora e vou começar a mexer pra ver como é que vai ficar aqui, se vai ser preciso mais água, vai ficar na consistência que eu quero e assim que tiver no ponto eu vou mostrar a vocês, tá? Que eu quero ver se eu consigo fazer uma boa quantidade de amaciante, porque eu não tenho um amaciante concentrado em casa, porém eu tenho amaciante e tenho um amaciante concentrado que eu fiz, mas de mercado eu não tenho, tá? Então vamos ver aqui como é que vai ficar, que eu não quero que vire o mingau, né? E como vocês mesmo viram, eu tô aqui com a câmera, então por isso eu vou dar uma desligadinha nela, mas vou continuar mexendo aqui. Então você já sabe que aqui nós temos farinha de arroz, 5 colheres e 1 litro d'água. E se for preciso, tá aqui ao lado, eu vou tá acrescentando mais e vou tá informando a vocês, tá certo assim? É um teste que eu já tô gravando, ok? Beijão! Gente, olha só como é que tá ficando, ó. Estão vendo? Engraçando. Eu não quero que vire mingau, eu quero que fique assim. Vamos ver se vai ficar, se começar a ferver e continuar assim, tá bom, tá ótimo. É isso aqui que eu quero. como se fosse um mingau bem ralinho. Se for necessário, eu vou colocar um pouquinho mais de água. Lembre-se que eu coloquei, ó, essa colherzinha aqui de sobremesa, tá? Coloquei 5 dela. E vamos continuando mexendo aqui, ó. Pelo que eu tô vendo, ó lá, tá fervendo. Maravilha! Então, 1 litro pra 5 colherzinhas dessa aqui, tá bom? Vou levar pra lá e a gente se encontra. Então, gente, vamos para a boa continuidade. Nós já fazemos, já, perdão, já fizemos, tá? Aqui, ó, a nossa papinha de farinha de arroz, certo? Então, nós vamos começar colocando, eu, como eu disse, eu não tenho o concentrado, tá? Então, nós vamos colocar o amaciante mesmo. Nós vamos colocar meio litro, ou seja, 500 ml, tá? E vamos juntar aqui, agora, a nossa mistura. Deixa eu pegar aqui a colher abençoada. Gente, esse amaciante é tão gostoso, que eu tô ali com um aroma, com essência, que eu nem sei se eu vou colocar, né? Então, aqui, nós vamos mexer. Muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Eu deixei ele aqui, porque se houver mais necessidade, tá? Como eu disse, esse aqui é um teste que tá sendo gravado, tá? Quero que vocês entendam isso. Vou colocar agora, 400 ml de vinagre, vinagre de álcool branco, tá? Vamos lá. Aqui, gente, ó. Tá vendo direitinho? Então, Andréia, pra que que serve farinha de arroz? Nós sabemos que o arroz, a água de arroz, faz muito bem a pele, tá? Nós já vimos muitas receitas aí, com farinha de arroz, sabor em pó com farinha de arroz. Eu vou colocar lá na especificação, eu não quero estar falando aqui agora, que eu gostaria que vocês mandassem perguntas pra mim, pra que eu pudesse estar respondendo pra vocês lá, diretamente, tá? Vai ficar nessa cor, Andréia? Não, ó, eu tenho corante aqui, tá? Pra sabonete, que não mancha. Amarelo canário, certo? E tenho aqui também, ó, de maracujá. Mas, como eu disse a vocês, vamos ver como é que vai ficar aqui o negócio, tá? Eu vou continuar mexendo, porque ele tem que mexer bem mesmo, pra se misturar. E já volto. Gente, a espuma desceu um pouquinho. Nós vamos fazer mais espuma, porque agora nós vamos dar uma boa batida. Eu ia usar a batedeira, mas eu resolvi usar o mixer, tá? Pra ajudar a bater melhor, certo? Vocês devem estar me vivendo aí com falta de ar, eu sei que a falta de ar, então eu resolvi pegar o mixer. Olha que cor maravilhosa que ficou. E o perfum continua, gente. Continua mesmo. Eu não vou colocar o maracujá. Porque a filha maciante ali, realmente. Eu vou deixar um pouquinho de ar, então eu vou deixar a batedeira. Eu vou deixar o liquidificador aqui, tá? é que o mix ele fica, tá vendo, como é que tem que bater bem, vocês desculpem gente quem não sabe eu tenho arritmia, então não posso fazer muita agitação, então por isso que eu usei, se for necessário para melhorar ainda um pouquinho mais o aroma eu posso colocar a fragrância mais 250 ml de amaciante, já que a gente não colocou nem creme de cabelo, eu quero colocar glicerina porém eu queria colocar glicerina caseira, entendeu, mas não quero inventar muito porque eu já botei, né, a nossa farinha de arroz e eu tô gostando da textura, entendeu, do amaciante, eu tô vendo que é bom, entendeu, olha aqui, não pode não ter dado muita quantidade, mas também nós não tivemos tanto gasto assim, né, o que que foi, foi a água, 5 colheres de farinha de arroz, só isso, o amaciante e o vinagre, não chega nem 5 reais, gente, nem 5 reais, porque esse amaciante aqui eu comprei 2 litros, 2 e pouco no mercado a promoção que tava lá no dia, tá, porque é o lançamento dessa marca, então eu acho que tá muito bom, eu vou continuar batendo aqui e volto com vocês, tá, gente, eu resolvi colocar a minha glicerina industrial mesmo, tá, eu sempre coloco o leite de rosas ou a glicerina, então eu vou continuar batendo mais um pouco, tá, e já volto, bom, gente, de volta, o nosso amaciante, olha que coisa bonita, ficou um amaciante concentrado, gente, um perfume maravilhoso, tá, nós agora vamos encher as garrafas, vocês podem me acompanhar, se quiserem, eu vou encher as garrafas, tá, eu não sei ao certo aqui quanto tempo que eu perdi a conta, mas eu já tô aqui com tudo preparado para poder engarrafar, eu vou só afastar um pouquinho aqui, e vou botar as garrafinhas aqui para que vocês possam ver, tá, eu quero que vocês me acompanhem, eu devia dar mais uma batidinha agora, mas se eu batesse mais, ia fazer mais espuma e eu não quero, eu vou continuar enchendo aqui e volto com vocês quando já tiver tudo cheio, tá bom, gente, isso não vai ficar muito tempo, bom, gente, estamos nós agora já com o nosso amaciante engarrafado, tá, então nós fizemos esse amaciante com farinha de arroz, tá, e ele está um ótimo amaciante, super cheiroso, olha aqui ó, como é que ele tá, por aqui a gente vê a consistência dele, e ele ainda vai engrossar mais porque ele foi feito, gente, não pode esquecer que a gente colocou as colheres de bicarbonato, ó, André, mas se ele endurecer, coloca um pouquinho de água, gente, sempre um pouquinho de água morna, uns 200, uns 200 ml, eles dividem, aqui, e vocês podem observar que essa garrafa aqui é de 2,25, ou 2,250, então nós fizemos 5 litros, que aqui tem 1,5, 1,5, 3, 2,250, 5 litros e 250 ml de amaciante, certo? É, amaciante de farinha de arroz, e a fragrância desse amaciante é maravilhosa, é, como diz o nome mesmo, né, conforto, né, então eu fiquei muito satisfeita, eu gravei o teste e graças a Deus deu certo, agora eu quero deixar uma palavra pra vocês, uma palavra do Senhor, que fica em Salmo 133, 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, amém? Então um beijo bem grande pra vocês e muito obrigada por tudo! Obrigado por assistir!